Então geral com a mão pra cima Olha o contrato que a gente tem Geral com a mão pra cima Geral, 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 geral Aê, aê, aê Preto de quebrada Todo empoderado Para de chamar o crenço de futebol Mata esse cara no drill Preto de quebrada Todo empoderado Para de chamar o crenço de bombril Vai, mata esse cara no drill E vem no on Mata ele, caralho Você quebrado, caralho Popom, popom, ra Todas palavras que eu fiz Todas poesias que eu faço Você tem que entender que isso é um esboço Negoazima que eu traço Ele não é eficaz Você tá ligado que é os ancestrais É que ele é igual o Samuel Seu nível é pra trás Traz, 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 traz Não tem o flow Não fiz o show Tá muito fácil de bater Em modo de slow Quebra esse cara aqui na levada Sinceramente eu sou tático Eu sou igual turbulento Quando eu quero e quando eu quero Eu sou rápido Lírico, pata Você tá ligado que eu tô nesse momento Você tá ligando agora Eu sou vagabundo que eu sou tipo o flash Porque eu domino o azar do tempo E você é cuzão Você tá ligado que bota no beat Eu falei de flash Última Do que o CGI do último filme Última Desenrola Veio todo acelerado Prazer sou o quebra-mola Então você vai tentar Mas sabe que tá louco Nem mostro a parte final Esse é só o esboço Por isso que agora Mano, então já repara Se o esboço já te bate Afinal, arranca a cara Esse é o problema improvisado Sabe que agora Esse MC eu tô matando Não sou o Samuel Eu seria tipo o Johnny Isso é símbolo de corre Pra essa criança Banguá Deixa eu fazer R.A.P Por isso que agora O freestyle já repara Não agradece os seus Porque o Ades não fuma Se não igual o Johnny Eu jogo fumaça na cara Mas o CCVM Já fez isso por mim Por isso que agora O freestyle até o fim É por isso que esse cara Não tá interpretando O Samuel é você Alguém entendeu O que ele tá falando É isso Barulho pra batalha É nesse pique mesmo Tá ligado Jurados 3, 2, 1 Ades Ades Nada tá perdido Meu parceiro VMC Mesma vibe família Solta o beat DJ UK Solta o beat E aí ó Suco Tang Me lembra Tachi Trace E é por isso que eu faço Meu versado Todo lugar que o rap tiver Garanto que vira um solo sagrado Mas ele ainda não entendeu E é por isso que agora Eu explico no caminho Você pode ser o suco Tang Mas ainda é o suco de pozinho Então vem Deixa ele falar No freestyle você cai Como eu falei É tipo Tachi Trace No rolê com nós Você não vai Esse daqui é o Caruso Na rima eu acuso Sabe que isso é maravilha Eu seria tipo Cristo Todo mundo me odeia Mas te tacopilha Eu faço o meu free Não sou o Samuel Não ligo para o flow Só faço o meu papel E é por isso que esse cara apanha Sabe que agora eu já falo verdade O flow eu deixo para o Samuel É pra cima Assim eles conhecem o Ades Aí Rimas em 3, 2, 1 Rima Na moral Passou a rod inteira Falando de Johnny Chamuel Tá ligado Eu sou feliz Você falou do Johnny Chamuel Ficou sabendo Que o Johnny Pra ele Fez uma diz Pai Eu sou diferente Bata aqui na frente Vou te matar nessa sexta-feira Ele é Michelle Gunn E eu sou Eminem Uma diz Que acaba com a sua carreira Aí Você tá entendendo É porque você é animação Eu sou sensei Eu sou Akira Toriyanuma E você é Naruto A história dele Eu que criei Tá entendendo Pai Vê que eu sou sagaz Agora eu te mato Pega a visão Trutão É que eu faço Esse meus atos É que eu já escutei Major RD Ei O Vick te arrebenta Você falou de Sukutang No almoço Sukutang Era água pinta Você tá entendendo Agora eu vou ser sagaz Ele falou que era suco Só que aqui Ele não é sagaz Eu te mato E aqui nessa cidade No freestyle Eu mandei verdades Você tá ligado Eu não colo Onde você cola Mas enquanto eu tô colando Eu sou a morte do Hades Pou, 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 pou Aê Barulho para a batalha Eu ouvi pequenas pessoas Gritando terceiro Mas não foi uma vibe constante Então bora Bora decidir Jurados 3, 2, 1 Terceiro round na casa Tá ligado É isso Te volta um ataque Outro responde O que vocês querem ver Sangue E o terceiro é Bate e volta um ataque Outro responde O que vocês querem ver Sangue Te amo, cara Faça o meu free Deixa a galera Então aproveita o momento Você falou que era a morte do Hades O Kaman dá um beat É meu renascimento Deixa eu fazer o meu free Sabe que agora pode Pra que você é lock Como você vai me matar Me tornei eterno Eu faço hip hop Vivo minha arte Por isso que Na batalha Sem mostrar que é sequela Sei que é foda Tu viver da arte Sendo que você ainda não vive dela Mas não tô aqui Só pelo dinheiro Mas agora eu falo pra você O dinheiro vai ser uma consequência Quando você me olhar E ver que nós vencer Mas pra mim Tempo tem uma diferença de vida Você tá entendendo a sagacidade Você falou que era eterno No seu olho vejo Que você busca a imortalidade Mas agora aqui eu vou correr Todas as palavras do rap Vai recorrer Você tá ligado, mano? Com certeza eu sou eterno O foda é que eu sou eterno Até depois de morrer Você tá entendendo, pai? Eu sou sagaz É lírico Eu parte uma trajetória E agora eu que deixo na memória Mercado minhas palavras E minha vida nessa história Tudo bem, mas eu faço diferente Eu não sou imortal Porque eu não morro nunca Todos que tentaram Sempre falharam E miseravelmente Faço o meu free E é por isso que rimando agora Eu sou completo Eu não preciso da imortalidade Eu sempre batalhei Cheguei, mas foi de peito aberto Você chegou de peito aberto? Então segura o tiro Você tá ligado Que essa é minha sensatez Esse mano vira meu freguês Ai, não morre nunca Se fodeu Tudo que é a primeira vez 3, 2, 1 Essa porra que é Ragnarok E eu sou um Kogiro Sasaki Você tem que entender Que agora eu não passo pano Ele era imortal Imortal é um deus Agora que esse deus Vai morrer para o ser humano Eu nunca disse que eu era deus Essa é a diferença entre nós dois Mas agora pode pá Tudo tem uma primeira vez Tipo no seu caso A primeira punch que tu vem acertar Mas tá tudo bem Eu faço um freestyle E é por isso que eu represento na levada Tudo acontece a primeira vez É a primeira vez Que vai nascer um bicampeão do quebrada Eu só acertei uma punch Então imagina se eu acertasse Se eu parecer em 45 segundos Sem acertar uma punch E levei pro terceiro round Oh, você tá ligado Então repara Você vai levar Então se prepara Na verdade Você que não viu a punch Ela acertou o seu olho E depois furou sua cara Pode acertar até o meu olho E é por isso que rimando agora Você tá de brincadeira 45 segundos sempre é muito pouco Eu tô resumindo nisso minha vida inteira Eu nem travei fi Mas é por isso que agora pode par Que eu tô na moral Eu sou o Johnny Desafio os jurados Sentado nessa cadeira Só tem um estadual Então não posso fazer nada Essa é a levada Por isso que agora Essa é a minha lei Como que eles vão me avaliar Se todos que tão ali Nunca pisaram Nos lugares que eu pisei Então Ai meu Deus do céu Você tá ligado Que é de repente Ele falou que era Pra trazer um oponente Então beleza Trago outros jurados diferentes Mas tá tudo bem Que agora eu vou rimar E sinceramente Agora que eu tô te matando Essa é a obra-prima Cala a boca E faz sua rima Observa a galera Eles tão aqui julgando Fechou que fechou Barulho pro terceiro round Jurados 3, 2, 1 VMC pelo jurado Muita salva de palmas Pro meu mano Adzaê Uou Pra contar a gente Rimaz em 3, 2, 1 Rima Deixa o beat bater Que eu vou te matar Eu sinto muito de fase Não vai passar Até porque eu tô Pra decapitar E quando eu tô com o mic Na mão o adversário Vai capotar C Não vai captar Minha mentalidade Cê não entendeu Por que que você é um arrombado Da última vez Eu lembro que a gente Se enfrentou E eu fiz tu virar A maior vergonha do estado Compleixo em tudo que é Batalha de rima Que postaram até no Instagram Desde que eu amassei Natan Do nada Ah Eu cheguei E roubei teus fãs Lembro disso Só que agora é sem ladainha Sabe por que eu faço Por amor Não por folhinha Você vai voar Igual galinha pintadinha Só vai me ganhar Se você apela pra cantadinha Mas Isso aqui não vai rolar Pois eu trago a vibe Eu trago as plantilhas Nunca que eu vou me quebrar Porque na verdade Eu rimo em slackline Se eu rimo em slackline Então pode ripar Agora eu vou te amassar Descida slackline Pegue a corda Se é arrombado E joguei no teu pescoço Tô pronto pra te focar Aí E aí Natan Matalô Matalô Ah Vamos contar a gente Rimazinho Três, dois, um Rima Realmente Você me ganhou em uma batalha Muito mais saga rap Eu confesso Que eu apanhei pra você Mas não é por isso Que eu sou inferior Na arte de fazer rap Amigo Sabe que agora Meu freestyle é perigo Por isso que é trajetória Isso daqui é batalha de rime É na hora Vai para o museu E vai contar as tuas histórias É isso que eu acho comédia É por isso que pra mim Tu vai perdendo a estratégia Tu falou até de galinha pintadinha Mas tu perde na linha Por isso que agora é um comédia A galinha é pintadinha E o galo carijó Pra matar esse comédia Eu preciso dois rounds só É isso que eu acho amigo Realmente tu quer me tirar Esse cara aqui vai correr perigo Porque ele não sabe nem atacar Realmente amigo Você corre o perigo Se o assunto é batida Comemora essa tua vitória Vai ser a última em cima de mim Da tua vida Caralho Barulho pra batalha Rimas em 3, 2, 1 Rima Sabe que agora eu te mato Isso é um fato Esse desenho era do canal 4 Mas agora eu vou te matar mano Porque tu sabe que tu tá no animato Meu parceiro Tu vai apanhar sozinho Eu vou fazer o contigo Que a Fátima Bernadiz fez com a TV Globinho É isso mano Sabe que agora eu vou gastar Meu rima eu sou verdadeiro É por isso que eu vou te assassinar Sabe que meu cristal é mais ligeiro Mano Sabe que agora mano Vai tomar no cu Tentam me matar Me ressuscitei Dragon Ball Z Eu chamei de Majibu Não sei se é isso que tu pegou Mas se o assunto é rima Você sabe que perde Sabe que seu assunto é frase Mano Sabe que tu é um nerd H-Rap Eu confesso que você é bom Eu confesso que você tem dom Mas você perdeu Se o assunto for rimar no tom Não sei se você pega Realmente você atacou bem O meu ataque não foi legal Mas mesmo assim eu não sou ninguém É amigo parceiro Tá ligado que tu não é verdadeiro É melhor tu te esforçar bastante Pra ver se nessa porra dá um terceiro Não preciso me esforçar Porque você vai morrer Sabe por que eu sou verdadeiro Sei que teve se esforçar Seu cuzão Tu que perdeu o primeiro Você falou da TV Globinho Vou pra Luna e Tunis Porque rimando Eu sou letal Eu vou matar o Natan É Isso é tudo pessoal Sabe que agora que eu vou te matar No beat agora que eu vou encaixar Eu tentei até te responder Mas você não conseguiu me atacar Você falou que a vitória é minha Sabe por que você é um fracassado Ainda nem te matei Do nada você tá assumindo a derrota Rompado Eu encaixo no beat Sabe que agora que eu tô sem limite Até porque se eu vou ganhar de ti Não preciso de palpite Ele tá achando que me ganhou Só que tá falhando a conjuntivite Batei no primeiro, no segundo E no terceiro A garrapa e fez a t-trick Eu faço meu flow Sabe que eu faço show Na verdade eu rimo calmo Se eu quiser porque eu mato até em esgol Você não entendeu na verdade meu mano Que agora é gol, 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 gol Te matei no pique em meu one house Natan ganhou No, 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 no Ho, 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 ho Mata alô rimas em 3, 2, 1 Rima Barras e barras e barras Esse é o flow do JP contra o Brenos Quando eu parei cê era um pau no cu Agora que eu voltei cê continua sendo Você vai perder pra mim Cê não falou de flow Eu tô com o mic na mão fazendo atividade Eu que te mostro que é show Ele acha que é o rei do flow Só que na verdade é o verso que cabe Antes de vindo fazendo o flow Eu aprendi a fazer flow com antes O aprendeu também não assume Sabe por que que você paga pau Eu vou te matando intelectual Eu não atingi aqui meu nível racional Ai Tá ligado amigo Eu vou te matar Não tem como eu atingi o teu nível Celular Sabe que agora eu vou fazendo um freestyle muito massa Oh Hrap Realmente você Manda um ataque massa Se o assunto for track Tu falou que eu não sou o rei flow Mano Agora vai te fuder Em nenhum momento eu falei isso Quem tá me fojando nessa porra é você É isso que eu acho comédia Por isso agora é piada Se tu me achar o rei do flow Eu não posso fazer nada Não tô te fojando Cê tá tirando a cara da pante Cê é ignorante Sabe por que que na batalha agora Natan mano Que tu é um fojante Falou no primeiro Falou no segundo Sabe por que na minha frente Cê some Se tu não assumir as próprias palavras Natan Tu não é sujeito homem Eu não sou sujeito homem mano Vai te lascar Existe um microfone Por que que tu começou a gritar É isso que eu acho amigo Tá ligado mano Que essa é autoestima Tu aumentar teu nível de voz Não vai fazer aumentar o nível da tua rima Eu não preciso aumentar o nível da rima Pode crer Calma 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 Tão ventão Tão ventão Não 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 Calma 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 Rimas em 3 2 1 Rima Eu tô olhando na tua cara Com o microfone na mão Natan Vai se fuder Cê acha que cê vai me ganhar Seu cuzão Mandando essa rima Que é clichê Sabe por que que você é um boçal Na verdade você é um animal Tira o polé pra mostrar Minha cabeça e jogo Pra combinar com a tua moral Ai Mata o outro Tá ligado meu parceiro Que agora tu sabe que tu vai perder Por isso que agora meu mano Sabe que tu não tem R.A.B Ele mostrou a calvície pra vocês família Sabe que agora a rima é bacana O mal dele acha que é brabão E Eu tô acessando o Saitama Caralho É Caralho Agora rima em braça Travou na minha frente Trago o Mike Natan Tu já pode ir pra casa Sabe por que que cê não entendi Mano Agora que você é o meu fã Tira uma foto com o cinturão É Hoje eu matei Natan Hoje tu me matou É mentira Tá ligado comédia É por isso que agora Sabe que tu vai morrer de inveja É a barrap Tá ligado meu parceiro Façamos assim Tu mirou no Saitama E acertou no Curirim É isso Na moral Barulho pro terceiro Raul É isso Os moleque entregaram a alma Jurados 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 em 3, 2, 1 H-Rap Próxima fase Na moral Salva de palma aí pro meu mano Natan aí E o banca te atropela Não é a fivela Por isso que você é um MC Mitela Pois eu sou o porta-voz da minha favela Carregando o mic igualzinho o Marighella Coisa que Você nunca vai poder Por isso que não tem rima para poder vir debater O Goica falou que ele é tipo Marighella Porque minha essência é de Teresa de Benguela Diferente de você que não tem ideologia Eu tô te mandando ataque Você vem e me copia Por isso que você é aliado Não é Benguela É uma Bengala Você sai aposentado Pois você tá vendo é premeditado O Goica nunca foi alienado De Benguela a Benguela O Goica já te decide Te fudendo nesse beat Como se fosse o Kid Você nunca vai poder Como eu disse e repito Você nunca vai debater O Rap não se define E somente a poder É a capacidade de fazer RAP A contagem Rimas em 3, 2, 1 Rima 3, 2, 1 É o que o público A rima dele foi igual todas Ele desperdiçou Ele veio falar Que a essência é de Marighella Eu sou preto Estou foda A essência é de Nelson Mandela Aí Então bora ver Se tu vai ter rima Vamos ver Se tu vai ter freestyle E disciplina Falar até de Bengala Eu não me atrapalho Eu me aposento Já você nunca me deu trabalho Cusão Você é um MC que é bem fraco Por isso que eu faço o verso Agora eu já me destaco Ele fala até de Kid Eu já me destaco Isso é Karate Kid Então tira e bota casaco Aí Por isso que eu já tô nessa luta Eu faço freestyle Eu já tô na conduta Por isso que eu tô no mic Sinceramente Quando eu tô te acertando É com tiro de snipe Eu falei que é com tiro de snipe Falo de segurar o microfone E você não é digno de segurar o mic Essa que a diferença é sem ibope Por isso que eu vim com flow de futebol Pra matar MC Locke Jurados 3, 2, 1 É Zeque É Zeque Eu tinha falado até de toma Prepara que eu te mando Para a varroa Esse cara veio contra o Ezeque Falou até de Bengala Só que sua rima é muito fraca Sua essência não é de Marighella Por isso você falou de Bengala Só que da batalha Você vai sair Banguela Essa é a diferença Por isso que é Zeque Agora tranquilão Você é Bengala Eu sou furia da noite Apresento como se treinar seu dragão Você é o cuzão Essa é a parada Por isso que ele ainda não entendeu Como treinar seu dragão Virou a caverna do dragão E essa criança se perdeu Isso daqui não é roda gigante Que é Zeque já tá nesse debate O mundo gira igual carrossel Sou seu carrinho de bate-bate Isso não é carrinho de rolimã Por isso sabe que eu sou freestyleiro Eu mudei dois sentidos de carrinho Te dou pro carrinho que eu tô cadeiro Eu vim pra ser artilheiro Eu te mato o tempo inteiro Não adianta Tudo que eu tô fazendo aqui Nunca é por dinheiro Por isso que nessa batalha agora O boican vai se fuder Eu mandei sete ataques Quero ver quantos deles Você vai responder Vem assim Vem assim Vem na vibe Só amor pela cultura Pra suprir Seja o bastante O que vocês querem ver Sangue Rimas em 3, 2, 1 Vem lá Ok Ok Sim 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 né meu mano, te atropelo com a sua favela, você disse que ele não é um dragão, mas o boica ele é o bom, eu tenho coração de dragão, o meu fogo é tipo Eragon, eu lembro de quando era bom, esse MC que tava na minha frente, que disse que mandou ataque, mas nunca mandou, foi incompetente, falando de dragão meu mano, você rimando só se fode eu, rimou batalha, ganhou batalha, minha espada é tipo São Jorge, pô, você nunca vai conseguir, como eu falei né meu mano, essa é arte de um fi, você é a que se fode eu falei sobre São Jorge, minha rema é a planta, pois comigo ninguém pode é isso, ae, barulho pro segundo rounder, não, 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 pode ser melhor, barulho pro segundo rounder, é isso sou, e aí meus juízes, já tá computado, então jurados 3, 2, 1, é Zeque, é Zeque, é Zeque, muita salva de palma aí pro mano boica aí, rimas em 3, 2, 1, Tô pronto para esse ataque que eu vou contra-atacar, ae Maverick infelizmente eu vou ganhar, é que o meu time é o mais caro pode pá, nós joga no ataque, nunca vai te contratar, e por isso que eu sigo pra somar, veio todo o dia azul para interpretar, só que agora eu não me assemelho, a sorte dele é que eu não vim com o traje de vermelho, esse cara vai perder pra nós nessa parada, por isso que eu sigo teu para interpretar, isso é sombrio, é como o filme do Rio, se ele veio de blu já sabe, não sabe voar, aí, você tá ferrado, já mandei vários ataques malucos que eu faço de improvisado, Barcelona é o João Félix, olha que incrível, você não vai ganhar, pois não é nada flexível, aí, e por isso eu vou pra cima, quero que se dane, eu sigo na autoestima, se é Barcelona eu acabo com esse frustrado, ele é o Bright White que nasceu pra ser flopado, vem legal família que vai ter resposta, vem legal, vem legal, vem legal, vem legal, vem legal, vem, yeah, vai contar a gente, vai contar, rimas em 3, 2, 1, rimas! Infelizmente você não foi underground, você desperdiçou a tua chance nesse round, era pra atacar, minha rima já desbanca, não me contrata não, o que eu tenho é minha própria banca, isso que é diferente, por isso você vaza, eu não quero contrato, sou jogador da vaza, eu que sou flexível, esse que é vitimismo, vou se dobrar até tu fazer teu contorcionismo, você tem que entender, que eu só faço meu free, só faço hip hop, não desperdiço free, mas toma assim meu mano, você que é um frustrado, você não mandou nada, quem é o gentil improvisado, você tentou rimar, só que tu não fez improvisação, te mato aqui com o mic na mão, ele até fala de jogo, pode parar o hip hop, só quer falar de coisa, que fazer tu não pode, mas tá fudida aí amigão, não é brincadeira, você falou de jogo, não me mato na carreira, pode falar de jogo, porque eu rimo horrores, porque eu sou o exército só de uns jogadores. Ai, 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 fechou que fechou, barulho pro primeiro round, 3, 2, 1, HW, HW, nada tá perdido, 19, solta o beat DJ, o cara, rimazinho, 3, 2, 1, rima, me perdoe se eu não encaixei nessa batida, sempre que eu pego nesse mic eu entrego minha vida, mas vou falar de que, contra o 0-1 do estado, ele se denomina sempre no improvisado, você se denomina o 0-1 do estado, pra sempre que ser vice você não fica frustrado, não tem problema não, então não se esqueça, você vai ser o 0-1 somente dentro da tua cabeça, você sabe que eu faço até o feijão com arroz, nunca que é 0-1, sempre vai ser 0-2, mas como assim né mano, eu não sou incomum, vai ser vice na final e vai falar sou 0-1, tu vai perder pra mim, você tem que anotar, pra tu ser o 0-1, primeiro tem que ganhar, só que eu sei que mano, eu quebro a fronteira, de onde eu venho eu represento, a cidade inteira, não tem problema, é claro que eu sou underground, calma, tentou atrapalhar até meu round, bora ver rapaziada, sabe vou te explicar, só que eu tinha uma última rima, pra te matar, bora ver rapaziada, tudo que vai bota, entendeu, 1-2, 1-2, rima, calma, 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 rima, em 3, 2, 1, rima, Vocês entenderam como que é a cara do frustrado Tá se reclamando porque sou o 01 do estado Eu sou o 01 e que se foda arrombado Tu não faz isso por medo de ser reteado Aí, ele vai perder para nós Falou que eu vou ser vice, só que essa rua é nós Agora ele perde, isso daqui é um delay Se eu vou ser vice campeão, então de ti eu passei Vocês entenderam o que eu tô falando? Com a E19 que tu já tá reclamando Eu sou o 02 e por isso é sem BO E o 02 pode virar até um H2O Pra ajudar todo mundo que tá aqui Pra vocês entenderem como funciona o MC Até porque na saga cidade, calma frustrado Tu não é o 01 nem na tua cidade Quero que se dane que eu sou ligeiro Eu bato no peito porque sou guerreiro É pau no cu de quem reclama que eu sou freestyleiro Que eu sou o 01 é desse MA inteiro É isso Na moral, jurados 3, 2, 1 É isso aqui, terceiro round na casa Solta o beat aí, DJ Luka Rimas e 3 Agora eu entendi Pra eu fazer a improvisada Ataqueu 01 e ele não respondeu nada Esse é teu ponto fraco Por isso é na verdade Tu não representa nem mesmo a tua cidade Mas eu tive coragem De vir te dar um pau Se não fosse Maverick Vocês não conheciam a vaca-bal Mas é que eu vim de longe Por isso então implore Apesar de ser do interior Do M e a som dos melhores Esse mano, ele aqui é um ingrato Fica se gabando em cima do improvisado Eu faço diferente, sabe por que é aliado? Se não fosse vocês, não existiria o HW Aí Sabe por que agora pode pá? Ele veio aqui e falou que vai me ganhar Você pode ganhar Agora essa que é a ira Ele vai me ganhar Claro, é o Deus da mentira É o Deus da mentira Eu faço hip hop Rima, eu fico louco Você que é o lock Me perdoa amigo Se eu faço bem feito Se não tivesse HW Tinha rap do mesmo jeito Com certeza Sabe por que agora pode pá? E o HW veio aqui só pra acrescentar Ok Se eu sou o louco Isso deu pra interpretar Que hoje minha loucura Que vai te eliminar Aí Na moral É que eu faço R.A.P Tu quer ser eliminado Então vai lá pro BBB Ok Então não tem problema não Se está ali eu tô na tenda Tu tá no paredão Vai criar tuas fazendas Eu vou lá pra fazenda Eu vou pro paredão Olha como ele perde na improvisação MC de TV E MC de mundão Paredão que nós conhece É só dos bailão É mentira Eu faço improvisado Paredão que nós conhece É somente dos enquadros Ele não sabe disso Eu sou inteligente Pode até revistar Que o verde já tá na minha mente Vai ganhar com uma rima mesmo? Será? Com a contagem Rimas em 3, 2, 1 Rimas! O enquadro que ele conhece Aqui é só dos polícias Que a gente vem assim E mostra que já enguiça Sabe por que? Qual é o quadro? Que essa que é a parada O quadro que eu conheço Várias paradas que eu passei Todas as batalhas que eu colei Com certeza meu trio tá agora Esse mana que eu já matei Rap eu transformei Toda vez que eu rimei Sou tipo o Goku na saga Frieza Nego eu me transformei Mesmo tendo o cabelo castanho Meu rap não é estranho E eu faço assim É porque eu sou igual O Major RD Tá entendendo? Então pode pá Até porque eu tenho a conta aqui As contas agora vai tirar Cê tá entendendo o que eu faço Agora eu vou te bater Cê não tem rap bolado Eu que vou debater Sinceramente não boto limite Cê tá ligado que eu boto o que eu disse 60K do Major RD Você 60K no pitch Major RD Sabe que agora eu mato no free Três vezes ele virou o Major RD Ele não é VMC Sabe por que eu rimo no bike? Ele apanha agora no atabaque Flow, 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 flow Só te faltou um ataque Você é muito fraco, cuzão Faço na improvisação Sabe por que que agora Teu crânio simplesmente vai parar dentro do chão DVZ, Dragon Ball Z Eu faço assim É do Namco, Zeydin Te apresento, Curirin Tem a estrela na testa Tem a estrela na minha mão Sabe por que que você vai perder? Não conta com a esfera do dragão Desse jeito agora que eu sigo Até no compromisso Eu tentei hoje te aposentar Mas o épico já tinha feito isso Aí Última Eu ainda tenho rima? Sim Calma que agora eu vou rimar Vou fazendo a autoestima Sabe por que que ele tá dançando? Porque tu é uma puta armada Falou a semana inteira Por causa da tua arrogância E tirei do quebrada Aí Aí Barulho pro primeiro rounder Te amo, HW Tá ligado? É isso Jurados 3, 2, 1 H-rap 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 Nada tá perdido Solta o beat aí Meu DJ U-K O maior DJ que tem Numa lanhão todo aqui 3, 2, 1 Rima Fazer flow fica fácil Quando é o beat de cá É sempre uma surpresa Até porque Quando eu tô rimando Teu crânio para na mesa Tá rindo? Sabe por que que ele ri? Na geração de TikTok Enquanto eu dou ênfase na ponte O cuzão só dá ênfase no drop Cê tá esperando o drop Pra mandar uma punch? Você é um ignorante? Tá gesticulando Porque tá falando que Eu decoro Eu não sou arrogante Cê quer realmente gesticular? Sabe por que que A rima prepara Toma meu dedo Não vem da cara Aí Não é isso O que que você quer? Só que Tá se achando muito Beija só lá do meu pé Sabe por que que Você é um boçal? Na verdade Você é um animal Ronca caralho Então ronca caralho Que nunca vai ganhar Corra do estadual Ele falou que O beat de U-K Era uma surpresa E conseguiu encaixar É você falou Que a surpresa Encaixou Tirou o mic Depois tu manda O beat pra U-K Tá entendendo Agora que eu mato Cê tá ligado Minha rima é linda E depois desse drop No beat de U-K Ele vai colar na DM E o beat Nada ainda Tá entendendo Meu truta Que agora mantém Ele falou do flow Na primeira fase O Hades falou também É porque Os cara se incomoda Porque flow Eu mando bem É que eu jogo Na Takares Pego o excesso Daquilo que você não tem Ai Tá entendendo Pai Eu tô no momento Ei Point line Eu mandei sim Mas eu mando flow Porque é fundamento Tá entendendo Agora no ataque Agora que eu vou fazer No meu freestyle Mato o Hades HWH Rap Essa porra É no Ximina Gataque Liricopata Mata Mano Eu tô calmin Você tomar uma água E agora tá facinho Olha ele fazendo Vocês percebeu Então pega esse dedo E apronta pra mim Porque agora o 0-1 Sou eu Barulho pra batalha Não, 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 não Tem um monte de gente aqui Nós estamos comemorando 50 anos de cultura Hip Hop Barulho pra batalha É isso Isso, é isso Dois Um Rima Deixa o beat bater Ao mesmo tempo que eu bato em você Até porque você vai perder Na rima cê não tem proceder Cê tá de viagem Cê tá de massagem Sabe por que a sacanagem Cê tá achando que me ganhou seu cuzão Você errou aqui nessa contagem Ele mandou uma ponte Eu mandei cinco Mas eu não vou reclamar Até porque o papel do MC Com o mic Na verdade é rimar Fiz o que eu podia fazer Sabe por que que você não amarela Na minha frente você é um sequela Eu bato você E depois mata Cê já ouviram a rima que ele falou Do quebrar Tá ligado o vagabundo Que agora eu faço o meu trabalho Caralho Consegui achar alguém Mais chorão Que a mãe de HW Então pega no drop É rima Eu sou hip hop Eu danço enquanto eu canto Eu mato esse cara Chego na bala Tá ligado que eu recanto Você falou que eu tô de viagem Sinceramente Eu tô na track Morava em Codó Agora estou em São Luís Eu tenho uma viagem Desde que eu comecei com rap Eu tô fazendo pelo rap Faço pela literatura E pela postura Se o cara quer falar Da mãe do MC Não representa essa cultura Sabe por que que agora Eu vou rimando E hoje você vai morrer E a tua Não vou falar da tua Não tem culpa de ter feito Merda igual você Mas minha rima é ativa É porque minha mente improvisa Eu só citei um fato Fora da batalha Não foi em forma pejorativa Sabe que rimoliosa Minha maldade é poderosa Mamãe ganhei o quebrado E agora ela chora Mas é de orgulhosa Chora de orgulhosa Só que na verdade A tua rima Nunca que é tenebrosa Cortando o pescoço Tá alto Se matando Sabe por que é prepotente Fala pra mim Se que tá lá fora Porque tem medo Do que tá aqui na tua frente Ai Meu sincero Foda-se Bate em volta Eu não ligo Pro que você fala Então exploda-se Ok Ai na moral Sabe que agora Não percebeu Cortei o pescoço Doade Adivinha Agora eu vou cortar o seu Zero grito pra essa rima Barulho pro terceiro Howdy Jurados 3, 2, 1 VMC Final Ai salva de palma Pro meu mano Hrap Aê Rima Sem contagem Eu só faço meu rap Com satisfação Rima do beat do boomback Aqui que eu comecei Aqui eu não vou parar Aqui que eu morri Mas hoje eu vim pra matar Cê sabe que eu removo Esse cara Eu jogo o jogo Mostrando Que eu renasço da cinza Tipo um fogo Não tem problema Não tô na batida Relaxa que eu vou Sem MC E todas mais sete vida Garanto Faço minha arte Eu vou além Sempre que eu tô com o Mike É que eu só pronto bem Eu faço minha arte Nunca que eu me matou Rap não é pra mim É pra todas as pessoas Por isso que eu entrego Eu jogo até meu flow Tá que nem é batalha Sempre que vai ser um show Espero que vocês vão além Até quando eu tava apanhando Não fui melhor que ninguém Eu me mantive firme Por isso é o RP Eu tive que apanhar Pra eu aprender a bater Já assistiram o gringante de aço Eu tô na fé Eu sou o ato Apanho Mas permaneço de pé Só que a sua rima Que foi suja Gigante de aço Tua rima e ferruja Você é fraco Você não tem conduta Você apanha pra própria postura Isso é o clube da luta Você já assistiu? Eu tô nessa batida Ele disse que é rap Não é as sete vida Mas sua rima Você repete Eu sou rap em uma vida E ela vale Pelas tuas sete Essa diferença Vai perder pra mim Ele falou que apanhou Do começo ao fim É porque a vida Te ensina o infeliz Antes de aprender a bater Ela quebra teu nariz Essa que é a diferença Você faz o rap Fala besteira Só que vai perder pro Ezek Ele copia igual Kakashi Falou até de corvo Vai ganhar Era um guijutsu do Itachi Não adianta Você tá perdendo rima Ezek com certeza te espanta Ele é o corvo Porque é o Itachi Ezek esmaga Meu rap é materasa O fogo que nunca apaga Tá ligado Aê Barulho pro primeiro round Dessa batalha Vai sair um MC Que vai pra final E aí jurados Estão preparados Jurados 3, 2, 1 É Zeque É Zeque É Zeque Solta o bicho K Esse bicho é louco Quem não nasceu Não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Mas só levanta a mão pra cima Porque o bicho é de um carro Vai matar ou vai morrer O bicho é de um carro Eu te bato vagabundo Quando eu tô fazendo o verso Minha mente é de outro mundo Eu garanto que eu tenho a ideia Certeira, eu não me confundo Bicho é de um carro Eu sou uma carro 47 rimas por segundo Por isso nessa base eu brinco Seu creme é fraco Eu que eu trinco Como se eu fosse tipo zinco 47, bato nos 45 Coisa que você não entendeu Por isso eu tô na moral Ele falou que a batalha dela era um show Você é o pocket show Ou artista principal Essa é a fita Você perde pra mim Por isso que eu falo alto Você é uma verica E você não tem rima Você só tem sua presença de palco Essa é a fita Por isso que eu sou tipo uma arma Por isso eu sou bélico Só que aqui não ganhar Sua presença de palco Você tem que ser técnico Última coisa que você não é Por isso que é zé Que já tá no apetite Eu falei que eu sou técnico Porque meu esquema Não vai ser do tite É tipo do Manchester City E rima que você não desenrola Então prepara que eu sou cometa Eu tô tipo Haaland Eu sou guardiola E aí 19 Cala a boca Iguazinho 3 Seu nasceu Quem não nasceu Não nascerá Vai matar ou vai morrer É só na tua vez Que tu tem que responder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Mas não Eu a cabeça esquelético Então desce do palco E manda subir o épico Porque você é fraco Por isso eu vou além Falou da presença de palco Ninguém é melhor que ninguém Mas isso é verdade Eu corro a mais de 100 Olha na minha cara E fala do que tu não tem Porque você Confesso Até mando a cima boa É um ótimo MC E é um lixo de pessoa Tu sabe que é verdade Tô no improvisado Pode mandar tua rima Sempre vai ser um arrombado Tu sabe que é verdade Agora eu tô na trilha Vou matar o Ezequ Que é o lixo da ilha Não tem problema não Na minha frente Tua vacalha Tu pede todos os amigos Pra poder ganhar batalha Ih rapaz Barulho pra batalha É isso É isso Tamo caminhando pra final já Jurados 3, 2, 1 Terceiro round Terceiro round 2x0 Ah pode crer então É isso Tá ligado Aí só vai de palma Pro mano Uma velha Aí pra família Satisfação Tamo junto 19 tá na casa E a batalha continua Aquele pique Sem choro Rimas em 3 2, 1 Já fizeram a contagem Na minha frente É bom parar de chorar Cê sabe que agora Eu vou te amassar Sabe por que realmente Aqui é sem treta Faço a contagem Que teu crânio Eu tô pronto pra trancar Numa ampulheta E a ampulheta Eu trago dentro do meu bolso Rimo até o caroço E eu te mato sem esforço Sabe por que realmente Nunca que eu sou um moço É É bom cê respeitar Aqui o bigode grosso Ah Eu faço o hino Pode ter um bigode grosso Eu sou bigode fino Relaxa que a rima incendeia Eu vou fazer hip hop Até o último grão de areia Não tem problema não Sabe que eu tô no momento Pega tua ampulheta Pois tu perdeu o teu tempo Tu sabe que é verdade Rima tu sem estressa O teu tempo acaba Quando o do Marvel começa Último grão de areia Último grão de areia passo a passo Sabe por que agora eu paro teu marcapasso Porque na verdade cê tropeça nos próprios passos Areia na minha cabaça Eu jogo areia no cabaço Aê Rima tenho pra entregar Para impactar Pronto pra compactar Na verdade mano agora é bom você retrogradar Pra poder cê chegar no meu nível e tentar amassar Cabaço por baixo Minha lua de compasso MC ganha com rima B-boy só compasso Tu sabe que é verdade Na improvisação B-boy ganha compasso Faço um walk no chão Ganha compasso realmente prepotente Eu faço passo pra trás Enquanto o nível tá na frente Aê Cê ainda não entendeu Cê tá perplexo Me lhe disso É o próprio Michael Jackson Ai Michael Jackson Por isso não adianta Tu se orgulha De pegar as tuas Tu sabe que é verdade Tô na capela Em Michael Jackson Olha uma criança na janela Cê rima não foi legal Sabe porque realmente na frente Cê é um animal Agora eu vim parar Quebrar teu tornozelo Cê pensa que eu morri Vou ter seu teu pesadelo Ele é o Michael Jackson Não represento preto Hoje você é branco Mas um dia foi preto Tu sabe que é verdade É que eu tô na capela Os pretos de verdade Nunca que vai sair dela É isso Segura, segura Tu não vai rimar Tá me dando mic pra que eu sou Aê Barulho pra batalha Tá ligado E aí jurados Jurados 3, 2, 1 H-shape H-shape Nada tá perdido 19 Solta o beat aí DJ UK Rimas em 3, 2, 1 Rima Você tem que entender Calma preto fiel Que já já vai ser você Por isso que eu faço nas canções O preto fiel Ele é mais fiel Que a torcida do gaviões Realmente na batalha Agora eu sou fiel Sabe porque que Eu desci o inferno Você fez subir o céu Na verdade você vai perder pra mim Você não fez o seu papel Alcino fica com quebrada Que eu sou o rei da Vila e Bratel Cê ainda não entendeu Perdeu Na verdade só compadeceu Cê tentou fazer o seu freestyle O rock league e bebedeceu Eu fico bêbado Cê não entende na frase Até porque cê tá fudido Na batalha hoje Eu que me torno o rock league Você falou besteira Na improvisação Eu honro o Alcino Com meu mic na mão Me perdoa Alcino Essa é minha oração Jamais tu falarás O nome de Alcino em vão Entendeu agora Cê perde asterix e obelix Tá falando de Alcino Quer pra ele fazer o pix Cê ainda não entendeu Na improvisação Hoje o Alcino fala Com o preto fiel Pode me entregar o cinturão Ah, entrega o cinturão No R.A.P Só se o preto fiel For pra lutar um UFC Mas hoje você desceu Sabe eu tô na instrumental Depois vai assinar O teu Alcino emergencial Auxílio emergencial, moleque Já escutou o coruja Emergencial do rap Cê não entendeu Agora com o proceder Com o mic na mão Eu ensino os meninos a crescer O Alcino é em todo canto Eu tô no sapatinho Incentivo as meninas Também os menininhos Desde a criança Aquele cantiguinho Toca o sino O sino pequenino Toca o sino O sino pequenino Cê ainda não entendeu Que você não é genuíno Sabe por quê? E manda que você nem cria Eu sou alma de Alcino Eu sou a melhor fantasia É isso Barulho pra batalha É isso Jurados 3, 2, 1 Terceiro round na casa Sou Rima Também já chorei Batalha deste link Mas hoje cês vão ouvir O choro de Maverick Saber por quê de fase É que você não vai passar Apelando pra Alcino O único jeito de me ganhar E agora? Que tal cê encarar na minha bolota? Se você olhar Certeza que você é um chagota Sabe por quê? Rimando cê idiota Te mato na língua E no final Porque eu sou poliglota Sem caô Pediu pra eu te encarar E por que tua visão Pra mim não mudou Você tem que entender Sem caô Pediu pra eu olhar Na tua bolota Eu só enxergo medo e dor Eu também enxergo pavor Sabe que eu já tô no beat Tu acha que assusta O cara do Maverick De onde eu venho é diferente Eu tô na rinha O que me assusta É meu pai Depois de um gole de pringa Enxerga medo e dor No meu olhar Sabe por quê? Você enxerga isso Eu tô pronto pra te explicar Enxerga medo e dor Na vida Porque foi tudo Que eu passei Em cima da batida É mentira Não aconteceu Você ocorreu Tá enxergando no teu olho Isso é reflexo do meu Você já tá fugido Agora é ser agora Enxerga no meu olho Que é o olhar Da minha vitória É pra mim enxergar O reflexo No improvisado Sabe por quê? Que agora na minha frente Se amassado É o reflexo Entendeu? O aliado Reflexo Desforçado Reflexo Do derrotado Ele olhou até pra plateia Faço improvisação Pois não conseguiu olhar No olhar do tubarão O de olhar na minha cara É o olhar da maldição A plateia é um monstro Sem rosto e sem coração Sem rosto e sem coração Eu tô pronto no momento Vocês são seu coração Eu sou o seu sentimento Sabe por quê? Na verdade some Tubarão Você morreu na isca Hoje você passou fome Eu já passei fome Mas mesmo de barriga vazia Fui sujeito homem Tu tem que entender É que eu amato na track Barriga era vazia E minha mente tá cheia de rap É isso Barulho pro terceiro Bom decidir Um desses dois Vai ser o campeão Na verdade vai ficar Em terceiro lugar Então um de vocês dois Vai levar o cinturão Jurados 3, 2, 1 Maverick É o grande Terceiro lugar Salva de palma Pro Maverick Vai contar gente Rimas em 3 2, 1 Rimas Quem não nasceu Não nascerá Faço parte dessa cultura Do meu nascimento Até a minha sepultura Nasci no hip hop Na estrutura Você não nasceu ainda E acabo com a sua mente prematura Aí aprende como é Que se faz uma rima Por isso que agora Eu tô tranquilão Eu lembro que o papo Era sobre nascimento Minha mãe deu uma luz Só que há uma escuridão E eu tô pronto pra Ser mais escuro possível Por isso que quando eu faço O verso aqui eu medito Quando eu faço o verso O rima possibilito Até se for pra escrever Eu escrevo em negrito Aí isso que é rima braba Por isso que eu tô Fazendo o verso aqui nessa pista Por isso que eu me tornei artista Eu não escrevo em itálico Pois eu não fecho com fascista Não sei se cê tá aí Entendendo tudo o que eu faço Mano se é sequela Não fecho com fascista Nem com Mussolini Esses caras vira queijo Queimam igual mussarela Olha que legal Sem aptidão A sua mãe deu uma luz A escuridão Mas pra mim você pagou de boy Quem tá inteirado na aldeia Tá ligado que essa rima é do CROI Pois é que tu é decorado Pra caralho Parece que decorar ele É o teu trabalho Escreve em itálico Isso é de repente Itálico O VMC tá colocando O oponente na minha frente Bate agora e você tá vendo Até porque truta Eu já tô desenvolvendo Cê tá entendendo aqui Repara Essa porra é redação do Enem Fiz mil pontos Só que foi na sua cara Tá entendendo? Eu sou sensei E com certeza Esse otário é que eu matei Cê tem que entender Que ele vai virar meu fã E a luz do fim do túnel Foi o brilho dos olhos De um sharingan Prevendo tudo o que cê fala Você que falou de escuridão Meu camarada E agora você vê Por isso eu sou sagaz Um sharingan no olho Prevendo tudo o que cê faz É isso Fechou que fechou Aê Barulho pra batalha É a final Primeiro round da final Pode ser melhor Barulho pra batalha Tá ligado E aí meus jurados Estão prontos? Jurados 3, 2, 1 É Zeque É Zeque É Zeque Nada tá perdido Solta o bicho aí DJ, o carro Detroidezão pra vocês aí Ei, ei Vem assim, vem assim Johnny nunca vai ter fit coroche Mata esse cara no Detroide Johnny nunca vai ter fit coroche Mata esse cara no Detroide E vem o uu Uu, uu, uu Bora caralho Mata lou, mata lou Tá contagem Rimazinho 3, 2, 1 Rima Fazer freestyle com certeza eu não falho Até porque com certeza que eu não avacalho Ele falou de fascista Imagina se fechar Se você é falso pra caralho Eu vim bater nas suas duas faces Cê tá entendendo? Cê tá entendendo? Agora pode pá Por isso que o minha fita eu tenho pra retrucar Cê tá entendendo? Agora repara É tipo Obito no Naruto Eu tiro a máscara da sua cara Até porque esse mano aqui é cuzão Ele vai tomar nesse rabão Sim Nega é freestyle e improvisação Sou Rikimori Te mataria em qualquer dimensão O Obito tem um Kamui, né não? Ou seja, fiz referência aqui nessa situação Até porque você é um mané Tá igual o Danzo Vai passar a vida inteira tentando ser Hokage E não vai conseguir o que cê quer Cê tá entendendo? Por isso que freestyle com certeza eu tô fazendo Até porque eu vou fazer na arte Tá igual o Minato Morre no primeiro dia que você se tornou Hokage Com a contagem Rimas em 3, 2, 1 Rima! Mas a hipocrisia existiu Cês perceberam? Vocês ouviu? Aí, sinceramente não pague Primeiro não ia ser Depois eu morro Depois que eu viro Hokage Mano, já viu a sua hipocrisia? Eu sei que esse cara rima nunca tinha Falou de Rikimori Te dou um murro Eu sou rico O quanto eu sou inteligente É o quanto que tu é burro É só lembrar da série Por isso que eu tô fazendo o verso E aqui eu tô na parada Eu sou o Rikimori Sou o melhor da dimensão E eu acho que agora Sua bunda tá cagada Eu acho que cê lembra dessa fita Por isso cê sabe que agora cê vacilão Isso aqui é Rikimori Eu que tô com o portal Só que pra sua derrota Eu que fechei o portão Ele veio falar até De Minato Já tá chato Agora eu nunca vou ficar puto Minha aldeia da folha Ficou no relógio Porque eu virei Minato E não desperdi seu minuto Você vai ficar puto Que eu não tô na aldeia da folha Porque a Ezek é muito mais bom Eu não precisei ser Hokage Eu virei ninja renegado E hoje eu faço sucesso Em aldeia do sul É isso Barulho pro segundo round 3, 4, 3, 2, 1 Ezek é o grande campeão Do festival quebrada Na moral, salva de palma e barulho Pro moleque Depois de vários vices Enfim, foi campeão Salva de palma e muito barulho Pro mano VMC aí, tá ligado? Rimou pra caralho O título aqui Bonitão pro meu mano Mável Mável Terceiro lugar Espero que no próximo ano Tu fique segundo Campeão Tá ligado? E é isso Muita salva de palma e barulho Pro Maverick aí Tá ligado? É isso Salva de palma e barulho Pro VMC Minha galerinha É isso Pra entregar O cinturão do campeão Representando aqui O Centro Cultural Vale Maranhão Que há seis anos Abre a porta aqui Pra cultura hip hop Aí sim, hein Vou chamar aqui Sobe aqui no palco Deila Pra entregar o cinturão Representando o Centro Cultural Vale Maranhão Cadê o barulho? Uma salva de palma aí, galera Uma salva de palma, moço Vamos que vamos Valeu, minha parceira Vamos lá, meu mano E aí, Ezeque Demorou, mas tu ganhou Festival quebrada Sexta edição Obrigado, Deila Salva de palma e barulho Pro Ezeque O grande campeão de hoje 50 anos de hip hop Pé